E aí, Blues da Montanha, estamos... Não sei se a gente está de volta, se a gente está começando agora. Oficialmente a gente está começando agora, mas a gente já deu uma canja aí com toda a galera que tocou antes. Sou Marcos Boy, lá de Sorocaba. Hoje eu estou com o meu comparsa aqui, o meu cúmplice, Jorge Romano, lá de Salto. E a gente vai fazer um pouco de Blues tradicional, que é a nossa praia. Essa canção é de um cara chamado Doyle Bramhall. Ela ficou bastante conhecida em uma gravação do Steve Revolver, no meio de quem ouve Blues. Mas uma canção é do Doyle Bramhall. E aí 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 Música 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 No body loves me No body seems to care Speaks up a bad luck and trouble You know I've had my share Every day Every day I have the blues Every day Every day I have the blues When you see me warm, baby Till I'm hurtin' you Every day Every day Every day I have the blues Every day Every day Every day I have the blues When you see me warm, baby Till I'm hurtin' you I'm gonna pack my suitcase And move on down the line I'm gonna pack my suitcase And move on down the line Well, baby, ain't nobody worthy Ain't nobody cold Every day Every day I have the blues Every day Every day Every day Every day I have the blues When you see me warm, baby Till I'm hurtin' you Every day Every day Every day I have the blues Every day Every day Every day I have the blues When you see me warm, baby Till I'm hurtin' you Every day Every day A